Apesar de o decreto estadual permitir apenas 30% de pessoas em bares e boates, ainda há estabelecimentos comerciais que teimam em ultrapassar o limite de pessoas. Em um desses locais onde as pessoas assistiam uma partida de futebol, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência de um homem baleado na Avenida Mamoré, barrio Lagoinha, região leste de Porto Velho. Quando os policiais chegaram na conveniência, o segurança identificado como Fernando Montenegro, de 22 anos, já havia sido socorrido por populares até a UPA Leste. Pessoas que estavam no local registraram o momento em que inicia uma confusão e cinco homens começam a jogar cadeiras contra o segurança do local e em dado momento um cliente puxa uma arma e dispara contra o homem que foi atingido na virilha. Devido ao estado grave do rapaz, depois da UPA, ele foi levado para o Hospital João Paulo II. A polícia já identificou pelo menos três pessoas que participaram da briga, e as investigações seguem para identificar o autor do disparo.